MPB me convida! Tema de hoje... Em relação aos pais, existem alguns cuidados que eles podem tomar para não prejudicar a brincadeira das crianças. Além daquela atitude de observador atento, de uma atitude de proteção em caso de risco iminente, os pais não devem interferir na escolha, dizer, ah, não, brinca mais com esse, ah, esse aqui é a vovó que te deu, esse o papai que te deu no Natal, não, brinca com esse, esse é mais bonito. O senso, a criança também já tem um senso estético desenvolvido e tem as suas preferências de acordo com os temperamentos. Quem tem mais de um filho sabe que um filho nunca é igual ao outro, porque além da educação que eles recebem, eles têm aptidões e temperamentos diferentes que nem são melhores nem piores que os outros. Então, os pais precisam respeitar, mas ao mesmo tempo, dar liberdade para a criança escolher não significa negligenciar. Não é largar a criança com uma porção de coisa e dizer, ah, não, já que é para deixar livre, eu vou fazer outra coisa nesse meio tempo. O presente mais importante que a criança pode receber dos pais é o tempo, é o tempo que eles têm para dedicar a elas, para estar com elas e até a criança até pode, ela convida, mesmo que ela ainda não fale, não se expresse verbalmente, ela convida o adulto, muitas vezes, a brincar com ela, pelo olhar. O adulto que é consciente, que realmente ama aquela criança e que tem um vínculo positivo com ela, ele percebe pelo olhar o que a criança está querendo dizer. Então, pelo olhar, ela convida, ou ela mostra com a mãozinha para o adulto sentar ao lado dela, para ajudá-la, por exemplo, a fazer um empilhar os cubos, se ela gosta de empilhar e não está conseguindo. Então, nesse sentido, o adulto pode entrar, sim, no jogo, na brincadeira, e ele será bem-vindo, né? Quando ele for convidado pela criança. E isso desenvolve, entre adulto e criança, uma relação de confiança, além do vínculo afetivo poderoso, né? Que vai ajudar a criança pela vida fora, porque ela vai repetir esse mesmo modelo de vínculo com os outros adultos com os quais ela vai se relacionar, seja na escola, seja na vida social, seja na vida profissional. Então, essa participação do adulto não significa ingerência na autonomia da criança, né? Tem que ter um meio termo, esperar que a criança convide, perceber os sinais de que ela realmente quer a sua participação e participar na medida em que não vai interferir. Não é aquela história do pai que compra o trenzinho para o filho e quando você olha, o pai que está brincando com o trenzinho e o filho está só olhando, né? Então, se o adulto não brincou o suficiente na sua infância, arranje outras modalidades, outras formas de satisfazer essa necessidade de brincar, mas não competindo com a criança e nem usurpando essa autonomia que a criança tenha. Mas também não pode negligenciar. Eu acho isso muito importante. Essa atenção carinhosa, esse cuidado é sempre muito importante para a criança, principalmente até os três anos de idade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL